Olá, aqui é o Rafael Yante e eu tenho o prazer de trazer para uma conversa aqui comigo o Michael. Tudo bom, Michael? Como é que tá? Tudo bom, Rafael? Como vai? É um prazer imenso aqui estar no seu canal. Show de bola! O prazer é meu, Michael, e é um prazer te ter aqui. E, pessoal, o Michael, ele é um investidor em imóveis aí já faz algum tempo. Começou comprando imóveis para morar, depois imóvel para a mãe dele também. A gente vai conversar um pouco sobre esses imóveis, mas ele também está fazendo investimentos. Então a gente vai ter aqui uma boa gama de assuntos para tratar com o Michael. Michael, começa contando para nós quem tu é, aonde tu trabalha e como que surgiu essa questão de comprar imóveis. Bom, Rafael, minha mãe, como eu já disse, né? Eu sou profissional de uma empresa, uma multinacional do ramo de alimentos, uma líder mundial. Uma empresa muito boa, tenho um bom emprego, mas não me dá a estabilidade que eu desejo. E eu comecei a investir em imóveis por necessidade. Eu não tinha, minha família nunca teve uma casa própria. E eu, namorando há muito tempo, tive a necessidade de casar, né? E busquei esse primeiro investimento em imóveis. Decidi fazer um financiamento imobiliário. Esse foi o meu primeiro contato aí com o investimento imobiliário. Show de bola! E quantos anos já fazem isso, Michael? Quando é que tu começou a fazer? Quando é que foi essa compra? Foi em 2010. Eu fiz a de entrada, né? No financiamento e fiz a compra no meu primeiro apartamento. Eu aproveitei o momento de ascensão do mercado de construção aqui no Rio de Janeiro. E uma oportunidade muito boa. Eu utilizei o programa Minha Casa Minha Vida para adquirir meu primeiro imóvel. E é o imóvel que eu moro ainda hoje, imóvel bom, confortável. Então foi muito interessante esse meu primeiro contato. Entendi. Então, essa primeira compra foi pelo programa Minha Casa Minha Vida. Tu me contou, Jack, que tu conseguiu um subsídio do governo, né? Subsídio. Conta pra nós quanto que tu deu de entrada, quanto que tu recebeu de subsídio. Como é que foi essa compra? Naquele momento, eu tinha uma oferta grande ainda de imóveis aqui no Rio de Janeiro que se enquadrava no programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, eu já tenho uma dificuldade maior. Mas, ainda assim, existem imóveis que se enquadram na Minha Casa Minha Vida. O programa, ele teve suas fases, né? Ele está, se não me engano, na terceira fase, onde aumentou o valor do imóvel. E eu consegui um subsídio de 14 mil na época. Mais de... Aproximadamente 15% do valor do imóvel. Então, foi muito interessante. E o mais interessante também, além do subsídio, é a taxa de juros, que é uma taxa de juros bem diferenciada. É algo que me faz, assim, uma vantagem muito alta sobre os meus colegas, por exemplo, que fazem aquisições de imóveis usados, que não se enquadram no programa, pagam o dobro de taxa de juros. Entendi. Que taxa que tu paga hoje em dia, Michael, nesse financiamento? Olha, como eu falei pra você, Rafael, eu fiz o meu primeiro investimento sem nenhuma noção. Sem noção de juros, sem noção de fazer uma análise no apartamento. Eu não sabia o que era sol da manhã ou sol da tarde. Sabia, conhecia o local, a região. Foi o que me interessou. Não sabia a necessidade de ter um apartamento com suíte ou sem suíte. Mas o que eu acertei, e por sorte, foi na taxa de juros e no modo de financiar. Eu pago a taxa de juros hoje de 4,5% ao ano. Então, é algo, assim, pra mim, falando no dia de hoje, é surpreendente. É verdade, é verdade. Uma taxa dessas é muito difícil de encontrar. No programa Minha Casa Minha Vida a gente consegue, mas o normal é 8, 9, 11. Exatamente. Aí vai depender das taxas, né, de valores. Que lindo. Nos conta, Maicon, quanto que tu pagou de entrada? Qual que era o valor do imóvel? Tu usou a FGTS também? Não usou a FGTS? Interessante. Eu fui em um feirão de uma construtora e verifiquei, dentre vários empreendimentos, qual região eu gostava mais. Eu fui sem muita pretensão. Eu até achava que era impossível. Mas fui com a minha namorada, aquela questão de querer noivar, querer casar, dar um passo adiante no relacionamento. E fiz uma simulação e percebi que era possível. Assim, eu não tinha essa ideia. Eu percebi que era possível. Dei a entrada, na época foi, o imóvel, ele estava avaliado em 100 mil até eu assinar com a Caixa Econômica, o banco responsável. Ele teve a evolução de obra, né, o INCC, que incidiu sobre os 100 mil. Eu fechei em 104 e 600. Eu ganhei em torno de 14 mil de subsídio, usei o FGTS e paguei uma entrada em torno de 15 mil, se eu não me engano. 70 mil. Subsídio, mais FGTS, mais entrada e financei apenas 70 mil. Essa foi a ação de imóveis aí. Perfeito. E tu chega a usar aquela questão de poder usar o FGTS a cada dois anos para abater a dívida ou não? Pretendo, pretendo sim. Eu até conversei com você, não é? Hoje, eu sei que... Eu vi alguns vídeos seus, né, e até é bem discutível, a questão de... Muito interessante, a questão de você fazer, quitar um financiamento que você tem ou investir. Eu optei pela segunda opção, eu fiz a segunda opção, né, de fazer um investimento antes de quitar meu financiamento pela faixa que eu tenho, né. A taxa de juros é muito baixa, 4,5%. Eu entendo que só vale a pena utilizar o FGTS, que rende menos que isso. Então, eu pretendo a cada dois anos fazer o abatimento no FGTS e dessa forma quitar o meu apartamento. Perfeito, perfeito. Show de bola. Então, mesmo tu começando sem experiência nenhuma, sem ter grandes informações, tu foi lá, viu que era possível, viu que tu te enquadrava no programa e resolveu fazer. Comprou o apartamento, hoje tu e a tua esposa, tua namorada moram nele. Show de bola. E depois disso, qual foi o teu próximo investimento? Como é que foi? Não se conta pra nós o próximo passo. Eu vou contar assim, é só uma coisa que eu deixei de falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida, acho que é uma boa dica pras pessoas que podem praticar esse programa, né, que podem se enquadrar. Na época, eu tinha a possibilidade de juntar renda, Rafael, com a minha namorada. E eu optei por não fazer, na base da confiança, um com o outro, e buscando uma taxa de juros menor e também uma parcela menor. Então, eu fiz, utilizando apenas minha renda, e nesse período de três meses que eu esperei pra assinar com o banco, eu fiquei lutando pra não fazer hora extra, não ter um salário maior, pra eu não mudar a faixa de taxa de juros. Então, foram três meses que eu lutava pra ganhar menos. Essa foi uma estratégia que eu utilizei, mas valeu muito a pena, porque no longo prazo faz uma diferença tremenda. Com certeza, com certeza. Baixando um por cento a taxa de juros, tu ganha incrivelmente a quantidade que tu deixa de pagar de juros. Exatamente, exatamente. É impressionante, é impressionante. Exatamente. Então, tu usou essa estratégia de fazer a compra só no teu nome, não fez a compra junto com a tua esposa, namorada, e talvez, no futuro, você pode comprar um outro imóvel só no nome dela, porque vai ser o primeiro imóvel. Já, já fiz, já fiz isso. Já fiz? Olha aí. Já fiz, já. Agora tá mais no nome dela do que no meu, pra dizer a verdade. legal, legal. Show de bola, então, quem tá nos ouvindo e quiser usar essa estratégia, mas é claro, é bom ter uma confiança forte no teu companheiro ou na tua companheira, porque no futuro também pode dar algum problema em relação a bens, na questão de separação, então, tem uma questão, uma linha tênue aí. Mas show de bola. É, mas hoje é, hoje a justiça dá o respaldo, ela consegue reconhecer essa questão de união estável, então, as pessoas, se houvesse algum problema, claro que da minha parte não viria nenhum, as pessoas têm que ter cuidado, mas existem formas de a gente estar recorrendo e comprovando a participação de que tem, não tá namorando, existe um relacionamento sério mesmo sem estar casado, mas é assim, claro, tem que tomar bastante cuidado, né? Com certeza. Nós temos que nos ficar a vida. Com certeza. Mas e aí, como é que foi o teu próximo investimento? Conta pra nós. Como eu falei pra você, eu falei aqui no início do vídeo, a minha família nunca teve nenhum imóvel próprio, então, sempre mora de aluguel, minha mãe mora de aluguel, e eu tive meu primeiro investimento, né, o primeiro imóvel, vez quando eu saí, fiz a primeira aquisição, mas pagando financiamento. E eu tinha uma vontade em mim de proporcionar pra minha mãe uma moradia própria. A casa que ela morava era uma casa muito simples e já estava muito ruim, eu vi a possibilidade de comprar um lote. Eu recebi um dinheiro atrasado de uma empresa, eles demoraram a me pagar um benefício, eu recebi esse dinheiro, vendi um carro, nesse momento eu já estava casado. É o típico casal de classe média em ascensão profissional e adquirindo passivo, né, adquirindo passivo, passivo, passivo. Então eu vivia com dois carros, percebi que eu estava fazendo uma coisa errada, vendi um carro, peguei um dinheiro que eu estava, que eu tinha guardado, e comprei um lote, uma fração de um lote, bem pequeno, mas que daria pra eu fazer uma casa pra minha mãe. E no mesmo ano, juntei um dinheiro, fiz um esforço tremendo, utilizei também de uma linha de crédito do ConstruCard, pra fazer, uma taxa de juros também boa, pra fazer esse imóvel pra minha mãe, e concluí, fiz esse imóvel pra minha mãe, imóvel simples, mas que ela mora hoje. Entendi, entendi. E nesse investimento, ou nessa construção de uma casa própria pra tua mãe, eu tenho certeza que esse foi um grande sonho pra ti sendo realizado, poder proporcionar isso, parabéns, em primeiro lugar. Mas tu me contou já, Michael, que nessa construção, tu chegou a fazer alguns erros, o que que tu poderia dizer pra nós aqui, de alguns erros que aconteceu contigo nesse processo? Exatamente. Até agora, Rafael, eu falei sorte, né? Mas eu não indico a nenhum investidor sorte. Primeira coisa, a gente tem que obter conhecimento, seja em qualquer mercado que você deseje investir. Então, foi o meu primeiro erro, eu não tinha noção nenhuma, nem na compra do meu apartamento, nem na construção, na compra do lote e construção da casa da minha mãe. Eu errei muito, eu errei desde a negociação com o terreno, eu errei na negociação da documentação, eu paguei a mais na documentação, mais do que era necessário. Eu errei no desperdício de material, porque eu não sabia supervisionar uma obra, me coloquei nesse, com um sonho e eu falo pra todo mundo, não deixar o coração, eu deixei ali, eu comprei com, foi emoção e não com a razão. Então, eu tive prejuízo com mão de obra, com desperdício de material, o projeto, fui eu que fiz, mas muito sem noção. Hoje, eu olho pra casa da minha mãe, ficou muito boa, mas eu poderia ter feito coisas diferentes. Então, a primeira coisa é buscar conhecimento, foi o que eu não tive. Entendi, entendi. Então, pessoal, se tu tá pensando em fazer uma casa, uma construção, ou mesmo comprar uma casa usando financiamento, é muito bom ter esse conhecimento de antemão e uma das grandes iniciativas aqui do canal é trazer um pouco desse conhecimento, mas show de bola. e depois, fez essa casa, comprou o terreno, construiu a casa pra tua mãe, ficou pronto, e agora tu parou, decidiu esfriar a cabeça um pouco, agora eu tô legal, não vou mais fazer mais nada. Não, 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 acho que eu não paro. Eu não vou parar de investir porque é necessário, né? E à medida que eu fiz a casa da minha mãe, aconteceu algo inusitado, foi muito, foi uma coisa ruim, mas foi algo que me deu a chance de começar a investir pra ter ativos. Até o momento, todas as minhas aquisições em imóveis eram apenas passivos. Eu comecei a descobrir isso, que eu apenas tinha a minha moradia e a moradia da minha mãe. Mas no dia que minha mãe se mudou, eu fui visitá-la pra verificar como ela estava instalada e tudo mais, e fui assaltado, fui assaltado, levou o meu carro. Poxa, eu tinha dois carros, vendi um pra comprar, eu não, eu e minha esposa, né? Vendi um pra comprar e fazer, ter o sonho da minha mãe e tinha um carro legal, zero, bem confortável, um grande passivo que eu achava que era o máximo. Eu fui assaltado e com o dinheiro do seguro, eu percebi, ali eu já comecei a pegar o gosto por investimento. Eu falei, vou comprar um carrinho simples, me levou e me trouxe dos mesmos lugares com o mesmo conforto e peguei o dinheiro e investi em um outro lote. É um lote já um pouco maior que me dava a possibilidade de fazer mais do que uma moradia simples. Então, eu fiz esse investimento nesse lote. Entendi, entendi. Então, antes de eu fazer a próxima pergunta, Michael, deixa eu esclarecer um pouquinho aqui pro pessoal. Quando o Michael se refere a passivo, ele tá dizendo que ele comprava coisas que não colocavam dinheiro no bolso dele ou que não iriam se valorizar no futuro. Então, basicamente, essa é a definição mais simples que eu entendo pra passivos. É isso, né, Michael? Exatamente, Rafa. Isso. Existe a valorização, mas ela não coloca dinheiro no meu bolso. Esse passivo, ao longo prazo, se eu quisesse vender, eu até teria uma valorização. Mas, era subsistência. Até o momento, é subsistência. Então, era como um passivo. Perfeito, perfeito. E, inclusive, o carro, os dois carros que o Michael falou também eram passivos, porque ele não gerava nenhuma renda com esses carros. Era pra lazer, era pra conforto. Exatamente. Esse é um típico passivo, né? E daí, aconteceu esse azar, que daí, provavelmente, tu já veja isso como uma sorte. Foi assaltado, veio esse dinheiro do seguro. Ainda bem que tu tinha seguro. Sugiro fortemente que as pessoas tenham seguro de carro. Sem dúvida. E aí, tu decidiu comprar um terreno e a minha primeira pergunta é, quanto custou esse terreno e o que tu ia fazer com esse terreno? Bom, o que tu fez com esse terreno? Ótimo. Como eu falei, eu nunca tive muito capital, né, Rafael, pra investir. Então, até o momento, eu tava somente utilizando de financiamento. O que eu fiz pra esse terreno, eu sugiro, uma coisa boa que eu faço, mesmo sem noção, mas, assim, até o momento, né, mas eu fazia, né, eu utilizo sempre, é difícil vender um veículo. Existe uma tabela FIP que é uma referência. E você vai buscar um imóvel, em uma troca, em uma negociação, você consegue utilizar o seu imóvel com preço de tabela FIP. O que eu fiz? Eu peguei uma parte desse dinheiro e fiz uma proposta pro proprietário do terreno. O terreno, ele valia 20 mil, 20 não, perdão, 60 mil. 60 mil. Então, eu sempre projetei os meus ganhos futuros, os meus ganhos e o da minha esposa, por exemplo, participação nos lucros de empresa, décimo terceiro e férias. todo esse dinheiro extra, que não está ligado diretamente ao nosso salário, eu não gasto. Eu invisto. Isso já está na minha cabeça. Então, eu sei que nós ganhamos em meses diferentes as premiações das empresas. Eu fiz uma proposta, dei uma parte, dei 20 mil pro proprietário, ofereci o carro que minha esposa não gostou, olha só. Minha esposa não gostou e ela queria utilizar. No preço de tabela FIP, pra você ter uma ideia, esse carro, ele valia 23 mil da tabela FIP e eu não estava conseguindo vender por 18. Então, na negociação, eu ofereci 20 mil em dinheiro, 23 do carro e 17 em dois cheques pra seis meses. Um pra três e outro pra seis. E o proprietário aceitou. Ele aceitou e foi aí que eu comecei. Show de bola. Bem interessante esse formato que tu usou, porque tu não tinha os 60 mil, tu não quis pegar um outro financiamento, já estava com o financiamento da casa e aí tu conseguiu pegar um carro que tu não estava conseguindo vender nem por 18, conseguiu trocar ele por 23. Exatamente. Show de bola. Daí a minha pergunta é o que que tu fez com esse terreno? Tu revendeu ele? Tu decidiu construir nele? Ficou parado por um ano, um ano e meio. E o que aconteceu? Eu estou continuando a vida tranquilamente, tranquilo, tudo correndo bem. Eu sabia que aquele ali, nesse meio tempo eu tive minha filha e eu sabia que nesse terreno era a minha oportunidade de fazer alguma moradia e colocar para alugar e ter renda passiva. Obter renda passiva para a minha estratégia era resguardar o estudo, os estudos da minha filha. Só que aí eu vou passando o tempo, a crise chegando e eu observando que existia a chance de eu ser mandado embora. E eu já muito, muita vontade de ter renda passiva, muita vontade de ter renda passiva e sem dinheiro para fazer a obra que eu pretendia. o que eu fiz? Um amigo meu, trabalho e meu sogro desejavam também fazer investimentos. Eu tinha o terreno. Eu chamei os dois e fiz uma proposta. Olha, vamos fazer nove unidades simples, uma kitnet, nove kitnets era possível fazer. Eu fico com três, cada um com três. E eles tinham capital para fazer a obra. Dessa forma eu estou construindo essas nove kitnets que estão em fase de acabamento agora. Entendi, entendi. Então, tu encontrou dois investidores próximos de ti e eles injetaram capital para fazer a construção e tu entrou com o terreno e cada um ficou com três unidades de nove unidades kitnets. Exatamente. Entendi. Mas nessa etapa agora tu já estava estudando um pouco mais, já estava começando a entender o funcionamento. É isso? Ah, exatamente. A gente nunca sabe tudo. A gente compartilha, eu vou aprendendo com o seu canal, com livros, me matriculando em cursos de diversas áreas e o que acontece? Eu só, desculpa, um minutinho que passou aqui o meu cunhado, mas trampa. Trampa, eu. E me matriculando em curso, buscando conhecimento em diversas áreas, desde corretagem, construção, curso de pedreiro para saber como fazer uma avaliação e acompanhar melhor uma obra. E eu já estava muito mais preparado. Já ainda preciso me preparar mais, mas já estava muito mais preparado. A obra está em fase de acabamento agora, previsão de término para setembro, no máximo. E a gente tem a expectativa de estar alugando esses imóveis, sempre considerando taxa de vacância, ociosidade do imóvel, taxa de manutenção, todos esses conhecimentos que eu obtive nesse período, a gente está com a expectativa de ter um retorno acima de um e-mail. Então, é algo bem interessante. Acima de um e-mail de retorno. Interessante. Me fala um pouquinho dos números, se puder. Quanto está custando a construção em si desses nove kitnets? Olha, eles estão custando, ainda não acabou a obra, mas cada unidade, eu estimo que eles estão custando 35 mil, vai sair em torno de 35 mil, ainda não acabei a construção. Então, em torno de 35, eu estarei solicitando a expectativa, né, é da gente ter um retorno mensal de 500 reais. Então, a gente considerando o tempo ocioso, que eu também tenho que considerar e manutenção, eu espero um retorno de um e-mail, aproximadamente. Entendi, entendi, show de bolo. E a todas essas unidades, vocês vão deixar alugando mesmo, vocês não pensam em revender isso para daí fazer um novo giro? É, não, eu não penso em revender, eu já penso sim em fazer novas aquisições. Em paralelo a isso, eu criei um desejo muito forte de ter investimento em imóveis, em paralelo a essa minha construção, até um pouco antes de eu iniciar a construção, o lote ao lado da minha mãe era um desejo e eu fiz a aquisição desse lote, sempre utilizando a estratégia de utilizar os meus ganhos de premiações da empresa. O que eu fiz? A minha tia desejava comprar um terreno e eu também desejava adquirir um novo terreno. Eu fiz o seguinte, comprei esse imóvel, sempre dando uma entrada e depois de seis meses quitando e eu estou agora com outro lote também na minha mãe onde eu pretendo fazer, ao lado da minha mãe, pretendo fazer duas unidades ainda esse ano, uma para mim e uma para a minha tia. Entendi, entendi, perfeito. Já dá para ver que tu está com o pensamento de longo prazo. Exatamente. E já entrando nesse assunto, pensamento de longo prazo, tu já me contou e eu queria que tu dividisse aqui com o pessoal que está nos assistindo, que tu tem uma meta em relação à renda passiva e para quem não sabe, renda passiva é uma renda que tu recebe sem que tu precise trabalhar ativamente para receber ela e através de aluguéis tu consegue fazer isso também. conta para nós qual é a tua meta em relação à renda passiva. Bom, tem um número mágico, eu acho que é um número que muitos investidores desejam, mas eu achei uma forma de sempre estar atualizando esse número. Muitas pessoas falam em 10 mil, mas 10 mil por si só, a gente aprende um pouquinho que não significa nada. Se incidir a inflação, 10 mil hoje não será o mesmo que 10 mil daqui a cinco anos. eu busquei uma estratégia, eu busco 10 salários mínimos, então eu gostei de atrelar a minha meta ao salário mínimo, até porque o salário mínimo normalmente ele é valorizado um pouco acima da inflação, isso vai me forçar a sempre investir e buscar os 10 salários mínimos, então eu vou obter isso daqui a cinco anos, obter isso daqui a cinco anos. Entendi, então a tua estratégia é continuar comprando terreno e continuar construindo imóveis sobre esses terrenos para deixar esses imóveis alugando e aí, depois de cinco anos, ter um retorno de 10 salários mínimos. Exatamente. Tu me falou que tinha um número de imóveis mais ou menos que tu pretende ter para ter esses 10 salários mínimos, quantos imóveis tu quer ter daqui a cinco anos? Eu penso em algo em torno de 17, 17 imóveis com essa modalidade, claro, considerando o tempo ocioso do imóvel que a gente não pode ignorar para eu ter esse retorno, então manutenção, enfim, tudo isso considerado, eu penso sempre nessa renda líquida, então eu poderia ter imóveis que variam entre 500 a mil reais, é o que eu desejo e ter esse retorno aí de 10 salários mínimos. Essa é a minha estratégia, sempre buscando um imóvel, a gente vai buscando algumas dicas, um imóvel simples em um local bom, buscando sempre valorização do seu bem, então eu sempre busco isso, um imóvel sempre simples, muitas unidades, sempre buscar conforto, simplicidade, essa é a minha estratégia. Show de bola. Michael, antes da gente acabar essa entrevista, eu queria tentar extrair de ti algumas dicas que tu pudesse dar para aquela pessoa que tem um terreno e pretende estar querendo usar essa ideia de construir kitnets para deixar alugando, eu queria que tu me desse algumas dicas do que ele deve cuidar ao fazer esse tipo de investimento, ao construir pequenos sobrados, pequenas kitnets para alugar, o que tu poderia dar de dica para essas pessoas? Bom, a primeira dica é buscar conhecimento, buscar conhecimento, essa eu não abriria a mão, seja em livros, sites, blogs, canais no YouTube, você tem uma gama de informações na internet hoje que te possibilitam se aprofundar a cada dia, então todos os dias eu me alimento de informações e busco sempre ter um conhecimento, desde as mais simples que eu nunca pensei em buscar, por exemplo, aprender sobre atividades propriamente ditas de um pedreiro, eu sou de engenharia, a gente aprende a teoria, mas eu queria aprender isso, por exemplo, corretagem também, eu pretendo me aprofundar como vender um imóvel, exatamente, eu pretendo me aprofundar na área de construção, na área depois de corretagem, como vender, e posteriormente ainda na área de administração, como eu pretendo ter e manter esses imóveis, então eu pretendo me aprofundar nessas três áreas, buscar conhecimento na área de construção, novas tecnologias, buscando diminuição de custo, área de corretagem, como eu posso fazer, posso vender, descobrir alguma coisa sobre documentação, facilidade nas vendas, e depois administração dos imóveis, então essas são as três áreas que eu pretendo me aprofundar cada dia e buscar conhecimento. Entendi, e provavelmente sejam essas as áreas que tu recomenda que alguém que queira fazer esse tipo de negócio também se aprofunde, correto? Exatamente, é exatamente, Rafael, então a gente sempre vai buscando, eu peguei, quando eu conheci o seu canal, eu vi alguns vídeos, vi muitos, talvez quase todos, todos não, mas muitos, bastante, então quando eu vejo um vídeo e descubro algo novo, eu busco diretamente me aprofundar sobre aquele tema, eu vi um vídeo seu que você falava de um livro, seu imóvel, fiquei caçando, no mesmo dia eu fui nas livrarias e não encontrei, comprei pela internet, então é sempre com essa vontade, com essa vontade de aprender que a gente tem que se manter. Show de bola, esse livro que tu comentou é do Mauro Halford, tu tem ele aí contigo? Tem, aqui tem outros títulos também, que eu poderia, tenho três, para dizer, eu estou com dois livros aqui além desse, que são muito bons. O que mais tem aí? Me permite, me permite? Claro, claro, mostra aí. Esse com certeza você conhece, que é o livro que mudou a minha vida. Esse, para dizer a verdade, o anterior a esse mudou a minha vida, que foi o Pai Rico e Pai Pobre, que ele dá um conceito simplista sobre o que é um passivo e o que é um ativo, e posteriormente eu li esse, que ele fala um pouquinho sobre os quadrantes, né, e onde eu desejo estar. Esse aqui você também conhece, eu tenho certeza disso. Eu conheço esse, mas eu não cheguei a ler esse da independência financeira. Eu li o primeiro e eu li um que é mais focado em administração de imóveis, que é do... Estou com ele aqui. Está com ele aí também? Acho que sim. E é o Imóveis. Perfeito, esse aí. Toma investir e ganhar dinheiro. Então, esse também, eu fui lendo, sou um fã do Robert Kiyosaki e pretendo ler todos os livros dele, da série, né, e esse aqui não é dele, mas é muito bom. Para todos que desejam ter imóveis, administrar imóveis, precisam ler esse livro. Então, são as duas leituras. As três leituras, não, eu recomendei quatro, o primeiro é pai rico e pai pobre, que é fundamental. Independência financeira que nos dá um norte. Como eu falei para você, hoje eu tenho um emprego, minha esposa é empregada também, nós trabalhamos em grandes empresas, mas não é seguro, né, não é seguro nem para quem está no funcionalismo público. E eu pretendo estar no quadrante de investidores. Então, esse livro, ele fala que 80% da sua renda, ele não deve vir diretamente do seu salário, e sim dos seus investimentos. Então, é isso que eu pretendo. e o seu imóvel também, que é muito interessante, que você indicou. Esse aqui, eu boto para você aí. Você já começou a ler esse? Esse eu devorei, acho que em dois dias, cara. sério? Esse eu devorei. Ele é rápido de ler, né? Ele é rápido, então, ele é muito prático, ele é um guia prático, com muitas, muitas histórias, né, reais, então, muito bom. Esse aqui é muito bom, também recomendo esses três livros aí, a todos. O que eu mais gostei ali do livro do Mauro, é que ele conta várias histórias reais, várias histórias bem inspiradoras, teve até algumas aí que eu trouxe aqui para o canal, eu acho que foi nesses vídeos de histórias que tu viu ali eu recomendando. Show de bola, show de bola. Michael, muito obrigado mesmo aí pela tua participação, foi realmente muito prazeroso ter esse contato contigo e poder dividir essas informações com o pessoal aqui nessa entrevista. Se tu quiser deixar algum último recado aí para o pessoal que está nos ouvindo, fique à vontade antes da gente acabar. Ótimo, Rafael, foi um prazer. Lembrando que eu não sou um, ainda não estou na fase de crescimento e conhecimento, né, ainda não estou consolidado, eu sou um investidor que estou bem começando, começando bem ainda, bem no princípio, mas o meu recado é o mercado imobiliário, investimentos em imóveis, existem várias teorias, né, sobre investir em imóveis, se é bom, se é ruim, falam muito em... em estar muito caro, não é fácil, mas ainda existem possibilidades para quem busca conhecimento. Depende do que você espera, existem várias modalidades, como eu já li de... você pratica, leilão, construção, terrenos, então, Minha Casa Minha Vida é uma grande possibilidade, existe, eu tenho certeza, aqui no Rio de Janeiro, nós temos dificuldade, cada vez mais dificuldade, mas eu tenho certeza que em diversas cidades, existem imóveis do Minha Casa Minha Vida, que são muito mais fáceis de serem adquiridos. Então, essa é a minha mensagem final, busquem conhecimento, o Mercados e Imóveis, eu acredito nele, e vou continuar investindo e buscando conhecimento nesse mercado. Show de bola. Show de bola. Obrigado, mais uma vez aí, Michael, pela presença, e pessoal, aqui embaixo, deixa um comentário para nós, dizendo o que você achou, dizendo se você gostou dessa entrevista, compartilha ela com um amigo, se você realmente gostou, porque eu tenho certeza que esse tipo de história, esse tipo de conteúdo, pode transformar a vida das pessoas. Então, faz isso, e é isso. Obrigado mais uma vez, Michael, e a gente se vê, então, na próxima entrevista. Até mais. Valeu. Abraço. Abraço.